A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 31 processos na sessão de quinta-feira, 12 de setembro. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e editais de concurso público. As leis que concedem reposição salarial para os servidores públicos de três ranchos, Rubiataba e Santa Rita do Novo Destino, também foram validadas pela segunda Câmara. Todos esses processos constavam da pauta número 116. O conselheiro Bolsonaro Brás presidiu os trabalhos com as presenças dos conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Muna e do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A secretária de plenário, Daniela Diniz, anunciou os processos e toda a sessão foi traduzida para a linguagem de sinais pela intérprete Vangusa de Oliveira. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.